Pega sua vassoura de bruxa e vê se te manda Vê se me encontra na lua, em qualquer cois morama Vê se me encontra na lua, em qualquer coisinha Vê se me encontra na lua, em qualquer coisinha Vê se me encontra na lua, em qualquer coisinha Vê se me encontra na lua, em qualquer coisinha A TV Rio Canal Play Vê se me encontra na lua Vê se me encontra na lua, em qualquer coisinha Amém. 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 Amém.